E aí pessoal, mais um vídeo do canal AVGames, continuando com a série de WWE 13 O cara pediu Stone Cold de Juiz e Undertaker vs Kane da Atitude Era Uma coisa que eu quero mostrar aqui, que é o... Não dá nem pra ver, é o caderno que eu faço as lutas Se desse pra ver, até que ia ser legal né Tá lá, é... Ah, batia sem querer Pedido de lutas 10 Pedido de lutas 11, 12, que eu tô fazendo agora É... tem também uma lista lá Não ficou, eu pensei em querer É, um dos jogos que eu já joguei, que eu já zerei Eu pego esse caderno mais pra fazer isso aí É mais coisa gamer e da AVGames também, entendeu? Então, é... no último vídeo de WWE Cês viram né, que eu... Eu vou bater Ah não, perdi o negócio Cês viram no último vídeo de WWE que eu falei, é... que eu perguntei pra vocês Não sei se eu pararia com a série ou não E até que eu me impressionei Com o número de pessoas que falaram pra eu não parar É... É... Todo mundo, assim, que eu... Que eu vi, que... Que viu o vídeo, eu acho Todo mundo que viu o vídeo deu sua opinião E todo mundo Não teve um que falou pra parar Até o cara que falou É, o inscrito lá que falou pra parar Também nem falou nada Eu nem lembro quem era direito Então, vocês perguntaram... Pra vocês não caem... Um inscrito... Um inscrito perguntou se... É... Se eu tava vendo a WWE Eu disse que não Eu até acompanhava Esse ano eu tava acompanhando bastante Só que do nada parou de passar É... No canal que passa Eu acho que nem preciso falar o nome do canal Que cês sabem qual que é E... Eu... Simplesmente parei de ver Internet não dá Só ver internet, assim, em programa longo Mas só ver highlight mesmo As lutas principais, assim, melhores momentos Assim, mas pra eu ver mesmo Porque... Se for ficar vendo toda hora o show inteiro Eu não vou conseguir ver nada Porque, assim, teve uma luta do CM Punk Versus o Undertaker Que eu fiz a luta no jogo E... Assim... Eu não falei nada Porque... Vai ter na... Teve na Wrestle... Teve... Eu acho que teve já, né Na Wrestlemania A luta lá do... Do Undertaker versus o Punk Que o Undertaker ganhou, né E o... John Cena Ganhou do The Rock Que tá com o título da WWE agora Eu não sei o... O que aconteceu com o Undertaker Se ele ganhou do cara na Wrestlemania E o Ziggler desafiou ele depois Eu não sei se foi assim Porque... O site tá em inglês Tem coisas que não dá pra traduzir direito Entenderam? Mas eu acho que foi isso Eu acho, só Esses... Tradutores de... Tradutores de navegador também não prestam pra nada, né Se coloca pra traduzir Várias coisas traduzem errado Várias coisas traduzem errado Então eu não tô... Acompanhando... Acompanhando muito não Mas até que tenho vontade de acompanhar Deve ter mudado bastante O estilo do programa Desde que eu parei de ver Muitas coisas devem ter mudado Pessoas devem ter entrado E eu não tô vendo, entendeu Eu até queria ver Bate aqui, bate aqui Bate em mim, bate em mim Eu achei que eles não... É difícil eles baterem Olha Parece mentira Apesar que... Extreme Rules Será que... Mesmo sendo... Extreme Rules Será que tem como desqualificar Pelo cara me batendo? Levanta aí, ó Kane Agora o Undertaker subindo Bem devagar Manso Tranquilo Já subiu Agora os dois estão se atracando aí Agarra-agar Uma pegação Monstruosa Agora derrubou Ah, vai descer de novo Ah, vai descer de novo O Undertaker ali deu uma... Ficou parado Ficou parado não, andando assim Aqui onde eu tô agora Coisa meio constrangedora, né Levanta aí, ó É meio difícil você conseguir Fazer o oponente de bater É... Sei lá Eu fico... Tentando... Fazer outro finisher aqui Fico mexendo com ele Chegando perto Não acontece nada Ah, não posso desqualificar Que legal, hein Agora eu só... Ficar ganhando barrinha aqui de finisher E jogar o outro, né A contagem Um, dois, três Caramba Acho que quando você... Coloca a máquina de juiz Acho que ela não faz nada, não Esperar aí Isso Demorou mais do que eu pensava É por causa do... Do modo que eu coloquei Então, vamos sem enrolação Pra próxima luta Eu acho que... O cara até pediu pra falar Luta dos bilionários, né É... Del Rio Versus Shane McMahon Versus Vince E versus JBL Então, vamos lá Fatal 4 Ahn... Não sei Não, cadê? Eu tô colocando a Leather Faz tempo que eu não jogo uma Então, vamos lá Agora falta escolher quem eu vou jogar Vou jogar com o Del Rio Ah, tá até aqui Eu acho que tá campeão peso pesado Eu acho que eu nem mexi Ahn... Shane, né Cadê o Shane? Aqui, não Aqui é o Ken Ahn... Shane... Tem cara que é... Ruim de achar Porque eu não mexo Nossa... Nossa... Que feio Feio Ahn... Aqui Cegão Ahn... Agora vamos lá Cadê? JBL, né JBL é o seu estado Aqui Ahn... Entrada off Não tem nenhum lugar assim Específico pra... Uma arena Só pra milionários Então vai o Man in the Bank Tem relacionado ao dinheiro também Então vamos lá Vai ser um pouco difícil Ganhar o Man in the Bank Aqui porque... Como vocês sabem A máquina Consegue empurrar a escada correndo Eu não sei Se jogar um Fatal 4 Que nem eu tô jogando Se vai ajudar um pouco Nessa questão de O cara ficar empurrando Porque vai ser... A bagunça vai ser menor Porque é menos gente, né Totalmente errado Nossa Filho da Mãe, cara C.J.BR aí O JBL aí É... Chato É o dono da bagaça Ele deixa eu subir direito Só pega uma vez Só, isso Só puxa uma vez Tomando já Já dá um adianto Já O negócio é Ir de pouquinho em pouquinho Que aí Pega Não puxa Não puxa Isso Mais uma Os dois confundiram ali Agora ele empurrou Agora já era Eu quero soltar Isso aqui Porque Eu vou cair De qualquer jeito Então Deixa isso aí Gabul Isso Fica mexendo comigo aqui Enquanto o cara Ganha lá Aí Aí De novo Me puxa Me puxa Me puxa Puxa aí o JBL JBL Isso O JBL Acho que tá até Virando Virando narrador Do Smackdown Sei lá É... Que eu Eu não vejo Tem muito tempo Que eu não vejo Não sei nem se ele é Narrador ou comentarista Porque eu vejo em português Ah não dá Não dá O cara me agarrando por trás Aqui Ai Cês viram? Deixa eu ir no replay aqui Olha isso Olha isso Olha isso Que bonito hein Então Diz pra lá Com esse belo bug aí Lindo É... Não sei se é bug Ou se é glitch Nem se é a diferença De um pro outro Direito Ah vou descer Não adianta Teve um dia aí que eu fiz gameplay do jogo do pai de família lá no Delicia lá e não teve nem uma hora de vídeo Tem uma hora não Uma hora que eu coloquei o vídeo E teve um caramba Teve um cara lá que negativou Teve um cara também que negativou o vídeo do Road Rash Mas é... A aceitação do Road Rash foi melhor Assim... Eu tinha acabado de colocar um vídeo e já teve um cara que deu negativo Então eu pensei Ah vou esconder esse vídeo aí porque a aceitação É... Não foi muito boa Então se você quer que eu faça Outro vídeo aí do pai de família aí do jogo Delicia de jogo É... Eu faço outro Mas se você não quiser também eu deixo pra lá esse jogo aí Faço É porque eu só queria fazer um vídeo de um jogo de PC Independente do... Do jogo Entendeu? Ficográfico Independente do gráfico Jornalidade Só queria fazer um vídeo de um jogo de PC Ah de novo? Pensei melhor nesse negócio de luta aí dos milionários e bilionários Eu não lembro se o cara escreveu Milionários ou Bilionários Tem uma grande diferença no número de zeros Né? De um pra outro E eu nem sei se eu coloquei Caramba Olha ele ali Soltando a franga Olha isso Eita Tirei Então vamos pra próxima luta É... Christian Versus Jericho Então um one on one Bem simples Dá até uma aumentada aqui Alberto Deu Rio Pode ser essa... Essa bela interpretação de... Qual é o nome? Ricardo Rodrigues Vamos pra próxima luta É... Steelcade não Steelcade pra mim perdeu a graça Colocar o Last Man Standing então É porque... Jericho vs Christian Eu vou jogar com o Christian mesmo É porque... Quando o cara tá subindo Você pode atrapalhar ele É... Não pegar e simplesmente puxar na grosseria Entendeu? É... Você tem que... Puxa Aí ele faz reversa Aí puxa e faz reversa Puxa e faz reversa Aí ele para lá em cima E você perde Antigamente não Antigamente Você puxava ele Ele caiu de uma vez Assim é bem melhor Porque Quando você vai jogar com a máquina No último nível Ela começa a subir E simplesmente não para Entendeu? É melhor Do jeito que tava antes Eu nem lembro se eu já falei disso aí Então vamos lá jogar É... Christian vs Jericho Eu prefiro Jericho Pela história Mas o tempo O Christian também é bem antigo E é... Eu acho que vocês... Eu acho que é verdade mesmo isso aí Que o Chris Jericho Quando ele veio pro Brasil Ele chutou a bandeira do Brasil Eu acho Eu tô sonhando aqui Eu... Devo estar pensando em outra coisa E confundindo Eu não lembro direito Se é isso aí mesmo Acho que é Porque eu lembro que ele até ficou suspenso Por um tempo E eu acho ruim O que fazem com ele É que toda hora Toda hora ele... Olha que legal Toda hora ele é demitido É... Tem uma luta Ele é demitido Ele faz alguma coisa É demitido Aí você vai ver ele tá lá de novo Aí pra que ele ficar demitindo o cara Toda hora Se o cara vai voltar Às vezes sim Você vê que ele vai saindo Nem graça mais Porque você sabe que ele vai voltar Aí ele não dá um pulo Ele não é rádio Eu pensei que o Christian pulava de corda O Jericho pula Mas eu não lembro se... É... De fora pra dentro Ou se é só de dentro mesmo Enconstando na corda É... Acho que você sabe Enconstando dentro do ringue Aí o cara pula Fazer um belo movimento Isso É... É last man standing Então... O esquema melhor É daquela surra Aquela surra bem grosseira Bem ignorante Aí quando ele tiver mal Não, quando ele tiver mal não Você dá a surra Aí quando você encher a barrinha Você pega Dá um finisher E já era Se o oponente não for Muito forte assim como um Undertaker Sina Rock Stone Cold Aí é mais difícil né De ganhar de primeira Assim Até porque Ele machucou só a cabeça Até agora Se eu não me engano Reverse Reverse Ah O signo ativo Do Christian É no canto É Mas dane-se Dane-se o mundo Meu nome é Raimundo Diz Autor Raimundo É Não sei quem é o autor Diz Ah Gosto que eu faço Pinfall Então eu vou continuar Com a série de WWE Como eu já Falei pra vocês É Eu vou continuar Até o 14 Até o 14 Sair Eu pretendo Tentar fazer Até essa data Então a hora que eu consiga Porque eu gosto muito De gravar É Muito bom gravar Acabou Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay É Vou continuar assim Como eu disse Com a série Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Quem viu o vídeo até o final Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau